Mr. Flammy, Helstana bro, yeah, voltou bro Alguém põe erva na minha risna, alguém põe erva na minha risna Real life não é só rima, real life não é só rima Car com os blacks na minha cara, porra nigga, eu sou um Stana E o hood já sabe, 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 sabe O ganso já sabe, sabe, sabe A mina já sabe, sabe, sabe O cota já sabe, sabe, sabe A cada ensolarado me meto no asfalto pra ver se faço da minha cara a cara Da minha life rara Corazão partiu, Stana resistiu Mano, eu to quente ao mesmo tempo frio Mano, eu to rococinho, eu to vazio Solto minha voz, causo calafrio Soltando um monstro, mano, que é level Brinca um contente, mas comigo não Oh não, bem vlá, bem lá do chão Sintão, efeito do meu vagão Ah, ah, cabo dele grande, mas o foco é maior Pusse dele é good, mas o tene melhor Ah, ah, então em mina não é dessa vez Eu vou atrás do cash em mais uma vez Ah, ah, cabo dele grande, mas o foco é maior Ah, ah, pusse dele é good, mas o tene melhor Ah, ah, então em mina não é dessa vez Eu vou atrás do queijo mais uma vez Então, traz caia Baby, tenho faia Acelerado no maior Fazer dinheiro com a minha malta Depois tô lento, é feito do lean A baby sobe, tô a rejeitar Tentou comigo, mas eu já não bebo gin Fumei um mambo pra poder flutuar Vou lanche porque eu sou o águia Caco os plecos porque eu sou o stano As cicatrizes na minha cara Dizem muito, nunca nem falo Oh, se ela treme, não gosta faz tempo Ela conhece, na pele nem só creme Ela já sai, juro que ela já sai Ela me cuja, sim Cuja do bar Rabo dele é grande, mas o foco é maior Pussido ele é good, mas o dinheiro é melhor Então é mina, não é dessa vez Eu vou atrás do queijo mais uma vez Rabo dele é grande, mas o foco é maior Pussido ele é good, mas o dinheiro é melhor Então é mina, não é dessa vez Eu vou atrás do queijo mais uma vez Eu vou atrás do queijo mais um